E voltamos com mais Warhammer 4K e Gladius. Galera, acho que eu vou recuar com o meu Weird Boy aqui e com o meu comandante aqui, né? É capaz da gente morrer se a gente ficar parado aqui. É bem provável que a gente morra. Então vou dar aquela recuada básica enquanto eu atiro com os Tank Boosters e bato com o meu War Boss. Vamos encerrar o turno. Aqui embaixo vai ser nosso. Vamos lá. Ah, os inimigos recuaram também. Beleza, voltaram as motinhas aqui. Olha, sinceramente... Eu vou matar esse cara aqui. Choque! Eu ia recuar, mano. Mas agora, olha só. Os caras deram um mole fudido aqui. Eu vou deixar esses personagens aqui enchendo a vida deles no... No fungo aqui. Vamos mandar um Chopa aqui pra cima, né? Como eu tinha dito no vídeo passado. Execute Kill Order aqui. O que a gente tá fazendo aqui? Um Pain Boy pra curar a gente. Vamos fazer Motocas ali em cima. Vamos destruir o que sobrou do Zeldari aqui. Será que dá, mano? A gente melhor destruir a Motinha aqui primeiro, né? Eu vou matar a Motinha. Eu vou perder esse cara aqui. Mas não tem problema, não. Vamos entrar na cidade. Pra cá. Esses aqui não andam, porque a gente já andou. Essa Motinha aqui já era. Quer dizer, esse helicópterozinho já era, né? Não tem muito o que fazer. Esse cara aqui tá se recuperando, coitado. Tomara que ninguém ataque ele. Eu acho que ninguém vai atacar ele, não. Ele tá safe. Vamos passar. Atira. Atira. Vou ter que destruir esse helicópterinho, mano. Esses caras aqui. Com o helicópterinho. Pronto, morreu. Nossa, que demora, velho. É tão demorado pra chegar esse terreno todo horrível aqui. Os Zeldari fizeram uma casa num lugar que é bom, mas ao mesmo tempo é ruim pra gente passar. Vamos ficar aqui até encher a vida nesse fungo aqui. O nosso comandante. Eu vou ter que voltar. Senão eu vou morrer. Acho que eu vou voltar com todo mundo, né? Volta com todo mundo aqui. Vamos garantir o que é nosso. A gente tá, tipo, próximo da base dos caras. Se a gente ficar aqui, a gente morre. Cura. Reduz o custo de upkeep militar. Próximo. Esse cara aqui vai lá pra cima. Vamos lá. Você, helicópterinho. Buffa o turbo. Buffa o o. E vai pra cima. Vamos lá. Provável que essa série com os orcs dure pouco tempo, né? Então talvez eu faça as quests pra durar mais. Choose Research. Vamos lá. Mac Guns. Flash Gits. Flash Gits é melhor do que... Tank Booster e... E Orc Boys. Com Flash Gits eu não preciso mais de Orc Boys. Eu posso ter só a Motoka. Que também dá dano melee. E ter Flash Gits no lugar da... Dos caras que dão dano melee. Quer dizer que dão... É, que dão dano melee mesmo. Destroy. Adiós, Eldari. Goodbye, motherfucker. Aê. Acabamos com eles, mano. Beleza. Já não tem mais Eldaris aqui. Então o negócio é ficar parado. Conquistar os territórios aqui. E fica parado, doido. Tipo... Vou fazer o que aqui? Conquistar tudo não vai rolar. O Choppa tá aqui em cima. A gente tem que fundar uma nova cidade. Eu não sei se a gente vai conseguir fundá-la... De maneira fácil. Vamos vim cá pra cima com o Tank Booster. Pra poder acertar os caras. Ter visão aqui em cima, né? Ah... Vem pra cá. Vem você pra cá. Vem pra cá. Vou ficar parado aqui, mano. Pra curar os caras. Beleza. Aqui curou um pouquinho. Aqui curou. Vou currar mais aqui. Esse cara tá ferrado se ele ficar aqui, mano. O Choppa tá chegando aqui. Esse cara aqui eu não devia... Eu vou mandar pra cá só pra gente curar. É um herói também, o Pain Boy. Pain Boy é o anestesista dos caras. Eu vou deixar esse... Esse orc aqui pra proteger a gente. Aqui, mano... O Mac Blitz, ele é o cara que faz cidade. Eu vou fazer uns dois... Pra gente poder fundar a cidade de cima e a cidade daqui de baixo. GG. Eu acho que a gente devia só ficar parado agora, né? Ficar parado... Na nossa aqui. Olha, monstros. Se a gente limpar o mapa de monstros, a gente ganha um XP maneiro. Helicóptero vem pra cá, pra... Putz. Vem pra cá, helicóptero. A quantidade de bichos tem ali, cara? Pra cá. Eu não sei se eu atiro. Eu não vou atirar. Eu vou esperar os caras virem pra cima. Senão eu vou tomar muito dano aqui. Motoka fica parado. Cheguei com o helicóptero. Os Necrons estão se recuperando. Eu não vou atacar agora, porque eles estão bem safe lá em cima, né? Se eu atacar agora, eu vou ter problema com eles. Skip Unit. Saiu mais uma motoquinha. Acho que eu vou subir com ela, né? Vamos lá. Preparar aquele exército fodão pra acabar com os caras. Eu nem sabia que eu tava no range aqui, mano. Order City. Tem alguma coisa pra fazer? Eu não sei se eu faço outra... Vamos fazer outra motoka e um helicóptero. Pronto. Aê, deu certo. Os caras do míssel parado aqui. Os tank booster. Vou recuar aqui. Vem pra cá. Continua aqui, motoka, enchendo a vida. Só vamos conseguir usar a moto com força total Quando a vida dela estiver cheia Helicóptero vem pra cá Se eu destruir o último inimigo Acaba né, então não é uma boa ideia Então vamos só nos preparar Pra uma grande guerra ali em cima Ou não né, que se foda Vamos vir pra cá, vamos tornar isso aqui Mais interessante galera Vamos, eita carai Vamos dar pros nossos inimigos Uma chance Vamos dar pros necrons A chance deles se recuperar Fundar uma cidade grande E nos derrotar Vamos só Guardar esses turnos Pra poder ficar mais poderosos Beleza Morre Pronto, acabou Ataca aqui Não tem como atacar Porque a gente usou o speed da moto Droga Mas beleza Tá tudo bem Boa Tá todo mundo aqui no meio agora Nossa nova cidade Vou fazer ela bem aqui Próxima da Da pesquisa E do minério né Acho que é o melhor local Pra fazer Esses helicópterinhos Vem cá Vem cá Flanquear Escoltar a região Vamos pegar Big Mac Isso aqui é de Curve of speed Não Vamos pegar armadura Pra infantaria É mais importante Não deu nem dano A gente tem bastante armadura A gente tem Mais dois Que é a do talento Granadinha Eu vou ir pro meio Que eu vou exterminar As formas de vida Que tem aqui no meio Os inimigos mais Ignorantes E tudo mais Vamos lá Dois flash gets E Cadê Mais um pain boy Pra curar Acho que mais um pain boy Pra curar o pessoal lá de baixo Seria maneiro né E vamos mandar pra cá Na real Vou deixar esse tank boost Aqui como Como uma espécie de guarda-costas Aqui do local Não sei se vai funcionar direito O que eu tô pensando Não Quando eu fundar a cidade Eu acho que eu vou receber Um baita de um ataque Que é padrão das quests né Quando você funda a cidade Eles te atacam Então é bom a gente ficar ligado No que vai rolar aqui Quando a gente fundar a cidade Morre Tomamos aqui Esses caras Esses neutrais Não vão conseguir fazer nada Contra a gente Morra Vamos ficar aqui Mantém a motoca Que dominou nessa área Aqui Vem pra cá Pro high ground Olha só It's over Anakin I got the high ground Toma filha da puta Eu tenho high ground Otário Fizemos o maluco aqui Vamos fundar uma cidade Vem aqui Que é onde tem pesquisa E minério Deixa os motocas aqui Deixa os garotos brincar Não dá pra lutar Com esses caras aqui Não Vamos vim pra cá Nossa Esses praetórias São fortes pra caramba Como é que lutam Com esses caras Agora que eu tô vendo Tanto de armadura Que eles tem Tanto de vida Acho que todas as unidades De Necron São resistentes Capturamos Atira aqui Atira aqui no desgraçado Tomara que aquele Inslaver Não pegue meu personagem Pra ele Inslaver Filha da puta Ah esses caras Tem o eerie gold Também Depois eu vou usar Aqui Desce aqui Olha só O que temos aqui Immortals Maluco Nossa Eles tem bastante Armadura E o dano Deles é É de choque Increase de ataque Como assim Esse dá mais dano Conforme ele ataca O mesmo alvo Não entendi Acho que dá mais dano Conforme ele não se mexe Né Vamos ver Não tomaram overwatch Perderam um só Ah O dano O dano é bom Contra infantaria Agora que eu tô vendo Dano contra Unidade Não é não Pra cá Pra dentro Vamos meter motoca Nos caras Caramba Em questão de unidade Não morre não Eles ficam resistentes Pra caramba Doido Vamos lá Vamos vir pra cá Pra cima Então Acabar com esses malucos Eita Eu pisei na parada Que perde vida Não tô nem aí Vamos vir pra cá Com o nosso Pain Boy Pra curar os Garotos Motoqueiro Motoqueiro Já dá pra vir pra cá Né Só não sei se eu vou conseguir Causar algum dano Ah Consigo sim Toma Nossa Mas tomou Bonito Agora mataram Meus helicópterinhos Tem um robôzão ali Vão matar meus helicópterinhos Tô cercado Maluco Último sobrevivente Tchau Tchau Uma cidade aqui é bem melhor do que ali em cima, né? Vamos lá Tomara que a gente não seja atacado longe Nossa, apareceram Space Marines aqui Foi só a gente fundar a cidade Agora a gente tem que sobreviver a um ataque de Space Marines, é isso? Olha só, galera, eu sabia que ia acontecer alguma coisa do tipo Veio um ataque de Space Marines, nada Tá que pariu Beleza, a bazuca deu pouco dano porque o cara tá na dele ali Ah, o pain boy, o pôr de nível Ah, é, o pain boy, ele tem esse nível de coisa Vamos lá Pesquisa, né? Vamos descer, talvez, pra ajudar? Acho que não, né? Vamos ficar safe aqui Hum, vem esse pessoal pra cá com a moto Vamos ficar safe aqui na nossa Vieram poucos Space Marines Tem que descobrir, tem que defender aquela entrada por 10 turnos Mas meio que Pensei que fossem vir mais inimigos Não, a moto não anda aqui Ei, doido Fiz uma merda agora Subi aqui com a moto, mas a moto não vem pra cá Olha a merda, cara Caramba, tem um tanque aqui, doido Filho da mãe Caramba, tinha um tanque ali, mano Vou ter que defender a entrada com tudo que eu tenho agora, né? Vamos lá Pain boy, vem pra cá Curar o rapaz Olha que maravilhoso, galera É o pain boy Olha a minha vida Ai, ai, ai Os dois são grandes Mas nós é ruim, né? Ai, ai, ai Vamos vir pra cá, pra baixo Vamos fundar uma cidade de minérios lá embaixo Ah, cadê os inimigos? Foram pra onde? Ah, vamos flanquear esses desgraçados, né? Não sei se eles vão vir direto pra cá Eu vou ficar aqui com o meu Weird boy Bem perto aqui dos inimigos Talvez os caras venham pra cima da gente Eita, helicóptero Eita, helicóptero Mata aqui Beleza, matou E pra cá Tanque busta Destrói aqui É, tracar pra cidade Ter certeza de cobrir todas as áreas que podem vir inimigos aqui, né? Ah, motoca vai acabar com esse maluco aqui Tchau, Assault Space Marines Pronto O Assault é perigoso Que ele pode simplesmente pular, né? E ele não vai enfrentar a gente se ele pular O que a cidade pode fazer agora? Eu acho que eu vou comprar essa área aqui Que tá dando 50% de comida E tem mais algo pra ordenar aqui na cidade Ahn, não Não vou fazer mais uma cidade, não Tá bom Pesquisas Ahn Big bomb Vamos pegar isso aqui Dá pro Deathcopter Que é o helicóptero A habilidade de jogar uma bomba Ahn, recuou, né, otário? Não aguentou, né? Ó, tem uns caras aqui ainda Tem uns inimigos aqui ainda próximo da cidade, né? Surgiu um tanque aqui, cara Olha isso Do lado aqui Surgiu um Predator Vai tomar missa, filha da puta Ei Beleza Não matou a gente não Tô vivo Caramba Do nada um Predator No melee eles são mais poderosos do que ranged, né? É um tipo de inimigo chato O cara pode simplesmente começar a atirar na gente Os Flash Gits vão fazer... Agora eles vão fazer a festa aqui, né? Pera, não entendi Os caras morreram ali ou não morreram? Caralho, pain boy Vou usar o fio no pain Vou me curar Granada aqui Morra, pain boy Tomara que ele não morra Dá pra destruir aqui Tem um robô aqui enchendo o saco, mano Como que eu vou fazer pra matar esse robô aqui, hein? Hum... Vamos lá Ah, filha da puta Começou a atacar laser em mim Os robôs tem essas habilidades escrotas, né? De ficar atacando laser na gente Vamos lá Deixa os necrons se reagruparem Eles vão vir pro meio A gente também tá ficando mais forte Eita, dois escorpiões aqui, cara Você tá doido? Inslaver? Fudeu Mais um robô Caralho Como é que a gente vai fazer isso aqui agora? Esses mechs dão bastante dano Olha isso, cara Eles têm granada também, né? O cara cercou a gente e se fudeu Vai lá, Flash Gits Pronto, acabou Morreu tudinho Vou fazer esse War Boogers aqui Pra gente poder ter uma defesa Mais um Flash Gits O que que eu posso construir aqui agora? Vamos fazer um negócio de lealdade aqui Mas também... Eu tenho o Mac Blitz Yard feito, né? Tenho Hum... Agora tô em dúvida das construções Comida é importante Não adianta Não tem como escapar de comida Pronto E vamos comprar Esse lado aqui que tem minério, né? Minério agora vai ficar em falta Vou ter que construir a cidade lá embaixo Pra ter minério Deixa eu ver Acho que aqui é o melhor lugar que eu tenho Pra construir, pra ter minério Eu ainda mantenho o controle do cristal ali Que tá ali comigo Vamos ver aqui Ataca aqui Agora é melhor correr Esses caras aqui vão morrer de qualquer jeito Mas é bom não morrer ali daquele lado ali Pra não dar XP pros caras, né? Tem essa questão Vamos mandar mais um helicóptero pra cá Nós temos sete turnos pra defender aquele lugar lá Acho que eu vou esquipar, né? Fica aqui parado Ah... Skip Motoka Motoka Tome Ah... Pausa Não Vou dar uma pausa nessa unidade Fica aqui parado aqui O tempo que for preciso Preciso pra recuperar a vida Tô defendendo minha cidade aqui, meu irmão O mesmo pra esse cara aqui Vamos lá Será que pode fazer Não vou me ajudar o quê? É que que eu vou passar É que eu vou começar É que eu ia mudar Tudocribed Ecâ�� Ai inscrito Incrido Meio Adiv ya E aí é mais um tanque aqui cara e fica aparecendo toda hora um tanque perto da gente né e E aí E aí E aí E aí E aí e não tem problema pisar aqui na parada com a moto se a gente for causar dano né E aí e aí e aí E aí e aí E aí. Tome E aí Beleza por enquanto aqui tá safe em tá ultra safe aqui Ah, tem mais inimigos aqui Agora que eu vi Tem até bastante inimigo aqui, cara Agora que eu tô vendo Mais um Hunter aqui Olha o velho batendo Ele dando porrada, o médico Eu acho que eu vou recuar daqui, mano Só tem bicho foda aqui pra gente enfrentar, né Melhor recuar Fallback E os Necrons tão começando a recuperar Ali em cima O Neutral pegou meu cristal E aí 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 Vem pra cá Helicópterinho Dá pra curar um helicópterinho? Rapaz, o Pain Boy cura um helicóptero Eu não sabia Eu achava que ele curava só unidades orgânicas Mecânicas eu não achava, não Beleza Tamo safe, então Upa de nível Pega mais dano Fica aqui Quieto Quieto Vem pra cá Fica quieto aqui também Choose Research Acho que eu vou pegar Acho que eu vou pegar o seguinte, cara Um Battle Wagon Que é uma Não, Battle Wagon de transporte Vamos pegar Esses Big Mac Que são esses caras que dão porrada nos outros Ou Peraí Hum Armor Penetration De Bolt Weapons Eu não tenho muita Bolt Weapon, não Cara Mega Nobs é uma unidade boa, né Mas não vou pegar, não Vou pegar o Big Mac Que aí a gente pode usar Junto dos milis Que aí a gente pode usar Rapaz, a bomba não dá Caralho Mataram meu maluco aqui, velho Tá bom Vamos vir pra cá Com o nosso Pain Boy Cura Cura em geral Deixa eu ver se a bomba dá bastante dano 7.4 Dá bastante dano Pensei que ela fosse medíocre Ela é bem forte Beleza Destruímos aqui Falta pouco pra destruir os caras Que realmente vão dar trabalho ali Choque Agora sim o jogo Tá interessante, né Eu dei umas chances Pros nossos inimigos se recuperarem Só pra gente se divertir Pronto Matei aqui Vamos lá Atira Não Aqui Não Aqui não Ah meu Deus do céu Eu botei pra atacar Mas esqueci que esse cara é ranged Idiota, velho Fiz merda Fiz uma merda tremenda Eu vou atacar mesmo assim Porque Eu andei pro lugar errado Que merda, cara Caramba Bom, a gente tá safe aqui Não tá, galera A gente conseguiu fazer uma cidade Próximo vídeo eu vou estar fundando outra cidade E cara Tamo defendendo bem Os necrons vão se tornar um desafio maneiro Eu consegui salvar essa campanha aqui Deixando o inimigo ficar mais forte Olha que Olha que interessante Até o próximo episódio Fui Tchau